Fala galera, falando aqui diretamente de Ilha Grande, primeira vez conheci aqui essa belíssima ilha, estamos aqui no Réveillon. Resolvi fazer esse vídeo porque li hoje uma passagem de um estudo que fala lá de Princeton, em 2010, que a partir de 75 mil dólares por ano você não precisa de mais dinheiro. E aí a gente cai naquela cilada do, porra, preciso ficar milionário, preciso vender cada vez mais, se eu sou um infoprodutor, preciso fazer o 6 dígitos e 7 dígitos em 7 dias e acumular riqueza e comprar iates e lanches e 4, isso não vai te fazer feliz. Então tem vários estudos, tem estudo mais longo sobre a felicidade que também traz esse dado, que mostra que a nossa felicidade não vem do dinheiro, a falta dele pode trazer felicidade, mas só que se nós focarmos em coisas mais significativas como os nossos relacionamentos, como as nossas experiências de vida, como viagens, como uma série de coisas que estão mais alinhadas com os seus valores, você vai ser muito mais feliz. Então fique ligado nisso para não ficar acumulando dinheiro, nem ficar buscando enriquecer desenfreadamente, sempre em busca do próximo milhão, dos próximos 100 mil, dos próximos 10 mil, pouco importa o montante aqui, mas o mais importante é que você consiga ter mais consciência do que o que vai te trazer mais felicidade não é a grana. E essa é uma cilada do nosso ego que a gente acaba caindo várias vezes, que é difícil sair, porque a gente se apega a tudo que é material, a gente se apega a tudo que é tangível na vida. Mas sei que quando a gente tem sustos grandes, como a gente perde um ente querido, quando a gente sofre com uma doença, quando a gente é mandado embora do nosso trabalho, a gente cria essa identidade muito próxima do eu sou o meu título, eu sou a minha empresa, esses tudo são sustos que nos fazem movimentar, nos fazem ressignificar as coisas e a gente não precisa tomar uma porrada dessa para viver de maneira mais alinhada com aquilo que é importante para a gente. Basta a gente parar, refletir, não ligar o piloto automático e ter momentos de solitude onde você consiga simplesmente parar para pensar algo que é um bem tão valioso hoje, tempo, o nosso bem mais valioso de todos, que acaba que a gente vem usando de uma maneira pouco sábia. Então vamos criar um ritual matinal legal, vamos acordar cedo, vamos ter momentos para escrever sobre os nossos sentimentos, para expressar as nossas emoções, para a gente realmente reconectar com a nossa essência em busca de mais verdade, em busca de uma sabedoria mais profunda e não apenas aquela sabedoria superficial, onde a gente lê uma coisa e vai contar para uma outra pessoa e se parecer sábio, esperto, mas na verdade a gente não integra aquilo. Então vamos consumir esses conteúdos, esses estudos, essas sabedorias que estão aí à nossa disposição, mas basta a gente querer enxergar de verdade e tomar ações para desenhar uma vida mais alinhada com o estudo. Porque não adianta eu falar aqui nesse vídeo, você achar legal, dar o seu like, botar no comentário falando, pô, beleza, Ian, mas buscar novamente o enriquecimento desenfreado, buscar aquela corrida dos ratos, onde fica todo mundo andando, 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 lançando, 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 criando um novo produto e fazendo mais mentoria e ir ocupando o seu dia, as 24 horas, só com coisas e produtos e afazeres, onde no final do dia você olha para trás e pensa, caramba, o que eu acumulei de sabedoria, de experiências, quanto tempo eu passei com a minha família, com os entes queridos, o quanto eu cuidei da minha saúde, o quanto eu preservei a minha inteligência emocional, a minha saúde do corpo, da mente, da alma. Mas aqui a mensagem é para aquelas pessoas que já conseguiram essa quantia, mas não acham que é suficiente, estão sempre em busca de mais. É a gerente de uma multinacional que está lutando ali para aumentar o salário e aí ocupa mais espaço na agenda e mal consegue ver a família. É o cara que já lança aí um infoproduto, um curso online quatro vezes ao ano, mas está em busca de mais e mais e mais e cresce a equipe, e faz evento ao vivo e perde o dinheiro todo. É o cara que já tem um milhão, já tem dez milhões na conta e está lá investindo a grana, mas tem medo de perder isso tudo, e aí é a risca mais pesado, e quando vê, toma um tombo muito grande. Então esse vídeo realmente não é para a maior parte do Brasil, porque infelizmente a gente tem aí uma grande população lutando para sobreviver. Mas mesmo assim para essa galera, quando você vai olhar o nível de felicidade deles, eles geralmente estão mais felizes porque eles conseguem concentrar a energia deles naquilo que mais é importante em suas vidas, que são os relacionamentos com a família, que são os momentos de tranquilidade, que é ter uma mente limpa, consciente, que não está fazendo besteira, que não está fazendo maldade. É o cara que vai trabalhar num projeto onde vai gerar um valor real, um projeto voluntário, um projeto de empreendimento social. E fica aqui meu convite para que vocês consigam valorizar mais esses momentos e que possam, assim como eu tenho tentado diariamente, ressignificar o papel da grana na minha vida, e não ficar um refém, um dependente, um escravo do meu dinheiro, um escravo dos meus projetos, um escravo das redes sociais. Nós podemos ser muito mais do que isso. Se você continuar se questionando, buscando aí a verdade e quebrando todos esses paradigmas em relação ao que é certo e errado, o que é imposto pela sociedade, o que o status quo nos impõe, sem dúvida alguma, você vai ter uma vida muito mais plena, muito mais feliz e, com todos os altos e baixos, uma vida que vai valer a pena. Você já tentou o lançamento interno, o lançamento de semente, o lançamento daquilo, o lançamento do outro e não conseguiu os resultados que você queria, só se estressou, burnout, caiu na prisão do marketing digital de ter que postar um monte de coisa, ter que fazer um milhão de lives, ter que fazer, tem que, tem que, você não tem que fazer nada. Se você está cansado dessas fórmulas todas complicadas aí, eu quero te convidar para um evento, onde eu vou simplificar a sua vida na internet. Eu vou te mostrar o que são os negócios online minimalistas, que é uma forma muito mais simples, leve, onde você não vai virar escravo do seu próprio negócio, onde você vai conseguir criar um sistema que trabalhe para você, que trabalhando aí 4, 5 horas por dia, você vai conseguir lucrar 5 dígitos, porque você não precisa muito mais do que isso, tá? 10, 15, 20, 30 contas aí entrando no seu bolso limpo todo mês, a gente não vai ficar falando de faturamentos, com milhares de dígitos, porque a gente sabe que isso daí é uma ilusão, menos de 1% consegue chegar aí, então se você quiser se libertar dessa pressão toda, vem comigo nesse evento aí, porque eu vou te mostrar passo a passo para você estruturar um negócio online minimalista. Então clica aqui embaixo, você não vai se arrepender.